Muito bem, vamos para as notícias policiais e a gente começa com essa manchete. Polícia Federal deflagra a operação contra abuso sexual de crianças em São Miguel dos Campos e Maceió. A Polícia Federal em Alagoas deflagrou na manhã desta quarta-feira ontem, dia 19, a operação Alcateia, com o objetivo de cumprir dois mandatos de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de São Miguel dos Campos e na nossa capital, Maceió. As hipóteses criminais apuradas pela Polícia Federal são o armazenamento e a disseminação de vídeos com cenas de pornografia infantil pelo Deep Web e de aplicativos de mensagens. É um absurdo a pessoa usar imagens de criança e adolescente. Bem como também de estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento à prostituição de menores, facilitação de acesso à criança de material contendo cenas de sexo explícito ou pornografia. Olha, se essas pessoas forem condenadas por todos esses itens que a Polícia Federal colocou aí, dá mais de 60 anos de prisão acumulada. As investigações são decorrência da análise do material apreendido durante a deflagração da Operação Lobos 2, que aconteceu agora, no dia 3 de dezembro de 2021, no final do ano passado, em que foram identificadas conversas nas quais dois suspeitos descrevem como abusavam sexualmente de crianças, inclusive com gravação das cenas dos abusos e compartilhamento entre ambos através de aplicativos de mensagens. Os presos também são suspeitos, olha outra coisa que é impressionante, então são suspeitos de alugar crianças a famílias de baixa renda ou usuárias de droga para praticar atos sexuais. Então, alguns desses atos, pasmem, eram autorizados pela família, pelos pais, pela mãe, pelo pai. Absurdo, absurdo uma coisa dessa. Então, mediante pagamento em dinheiro, as próprias crianças e também as suas mães. Agora, que situação essa família, a família passar por uma situação de ter que, para se alimentar muitas vezes, ou até para usar droga, que é pior, ter que vender os seus filhos, alugar os seus filhos para que sejam explorados sexualmente. De acordo com as investigações, os presos tinham acesso ao Deep Web, onde planejavam vender pacotes de fotos e vídeos das vítimas. Isso é um absurdo. Um dos suspeitos já havia sido preso preventivamente durante a deflagração da Operação Lobos 2, por compartilhar arquivos contendo pornografia infantil no Deep Web. A partir de agora, ele também será investigado pelos abusos sexuais praticados contra crianças. Então, que sejam condenados, que paguem caro por isso e que essa quadrilha, que é uma quadrilha, seja realmente desmantelada. E aos pais, às mães de família, às pessoas que, infelizmente, estão dominadas pela droga, ou que está faltando alguma coisa na sua casa, procura o setor da Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, procura uma igreja, procura uma pessoa que possa ajudar. Vem aqui no programa, pede uma cesta básica, mas não faz isso com as crianças. E pedir para o Conselho tutelar, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Guarda Municipal, está todo mundo atento. E a gente não deixar que isso aconteça com as nossas crianças, ok? Então, é uma coisa muito séria e a gente precisa combater isso todos juntos, a sociedade, todos juntos.